Paulinho Frey, do PP, assumiu hoje a prefeitura de Natal no Rio Grande do Norte Ele era o vice da prefeita, Micarla de Souza, do PV, afastada ontem do cargo pela justiça O novo chefe do executivo municipal disse que vai fazer mudanças na gestão Mas nós vamos fazer algumas mudanças, até porque há necessidade que sejam feitas Até porque a gente possa terminar com tranquilidade esses 60 dias A prefeita de Natal, Micarla de Souza, foi afastada ontem por uma decisão judicial O Ministério Público do Rio Grande do Norte, que entrou com um pedido de afastamento Alega que Micarla esteja envolvida em fraudes na área da saúde, investigada pela operação Assepsia Além da prefeita Micarla de Souza, os secretários Bosco Afonso e Jean Valério e o esposo da prefeita, Miguel Weber Detalhes das acusações não foram revelados pelo Ministério Público, porque o processo corre sob sigilo Porém, em entrevista a um jornal local publicada hoje, Micarla afirmou que não foi investigada pelas fraudes na Secretaria de Saúde Mas sim porque seu padrão de vida não corresponde aos rendimentos como prefeita Freire ficará no cargo por 61 dias, até que o prefeito eleito, Carlos Eduardo, do PDT, tome posse Obrigado 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 Obrigado